Música 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 Rapaziada, olha mais uma pegadinha A gente acabou de voltar pro point, mal deu pra conversar com vocês, a gente acabou de pegar a cena do aranhinha aí, né? Nem falei com vocês, já tá vindo mais um. Olha isso. É perigoso até um osaime. Enquanto isso o coro tá comendo, então aí. Seleção Jovem Pão, volume 1. Um abraço da galera de São Pedro do Sul, hein? Chama na puxada do homem. Ah, ficou massa galera. Então isso aí, não deu nem tempo de mostrar pra vocês a gente chegando, como eu avisei, a GoPro acabou a bateria, mas já troquei aquele ali também. Pra gente já ficar daquele jeito, daquele jeito, pra passar um e a gente ir atrás. Beleza galera? Essa aí a gente já foi atrás, né? A gente já perseguiu algumas vezes. Que caminhão lindo é isso galera? Cê tá doido lá de cristalino. Chico demais, ainda mandou a puxada, ficou top, valeu mano. E aí, do seu lanchador. E aí, rapaziada? É, rapaziada, você tá lembrado desse... Dessa pezinha no último vlog? Se você não assistiu, nossa, esse ficou imperdível, imperdível. Uma cena no pôr do sol, ele parando, falando com a gente, ficou muito louco, chutado. O caminhão tava no grau. Claro né, do trabalho, vem sempre dar pra tá daquele jeito. Tá chovendo muito lá pro Nordeste também. Mas galera, o bicho veio chutado novamente, viu? Caraca, ficou massa a cena. Um salve, viu mano? Obrigado sempre a consideração aí, viu? Tamo junto. Olha essa Scania, meu. Vamos atrás dela? Olha isso aí. Aí mais uma linda e bela canção. Mais uma pra galera lembrar da Cristal, hein, bingão? A Cristal que tá ali, olha, descem. É o povo que tá dando aí prejuízo pra Tim. Depois que a Tim nasceu ao Plano Infinite, a galera fica até uns... Fica até 10 horas no telefone, né? Ai, como eu sofro. É a Tim colaborando com a galera da 153. Falar com a Cristal no Plano Infinite. Nossa, rapaziada, partiu. Vamos fazer uma cena massa dessa Scania? Vamos atrás dela, pegar uma cena do baixadão que a gente não pegou nenhum mojo ainda. Olha aquilo lá, do MDG, galera, das antigas. Top demais, partiu. É isso aí, galera, bora, bora. Eu tô aqui com o capacete, comprou, tá com bateria novamente pra gente fazer a cena massa. Partiu, vamos se jogar, pegar aquela cena massa. Bora. Nossa, ô, galera, mas tava chique demais esse Scania, sério, de verdade. Galera, bora, bora. Partiu, vamos fazer aquela cena massa. Bota a rotação aí pra galera, botar pressão pra não dormir. Fizer música pra dançar, música pra ouvir, é só passar na fazendinha que tá ajeita por ali. Isso aqui tem que ser personalizado pra o povo não dormir. É mais despojado na fazenda. E é isso aí, rapaziada, então, olha lá, Scania, massa demais, né, meu povo? Você tá doido. Olha lá. Nossa, isso aqui no som. Olha a arma que cena, né? Olha, brilhando tudo. Olha lá, meu povo. Ah, ele vai parar. Massa demais. Olha lá, ele encostando. Você tá doido. Que cena massa. Olha isso aí. Beleza? Vou falar menos um pouquinho. Como é que é? Tá, claro. Beleza, satisfação. Mais um super CDzão aí. Mais uma mega produção dedicada à galera de Guarapuá, vem, me engano. Aí, Renato, pode anotar aí teu número. Ô, massa, velho. Obrigado. Que caminhão chique, cara. Cê tá doido. Nossa. É, então a gente vai até ali na frente. A pista abre assim, fica bem legal. A gente vai pegar a cena até ali. Beleza? Top. Bolacha, velho. Obrigado. Fica com Deus, viu? Vai pra chegada, meu amigo. Top. Nossa, rapaziada. Ô, mas que cena que ficou massa, hein, meu povo? Cê tá doido. Pega essa Scania aí, moleque. Aí, ficou massa demais, rapaziada. Ó, ele saindo. Mais uma canção aí. Vai ligar no celezão do GFE aí, então, mingau. Cê tá doido. Olha isso aí, rapaziada. Ninguém entende nada, né? Vai, galera. Cê tá doido. E o brilho do alumínio. Pega, rapaziada. Nossa, que cena, meu. Nossa, bora atrás até onde abre a pista ali. Aquele lá é massa, galera. Deixa eu pegar a cena. Bora. Nossa, olha esse veco. Nossa, galera. Chique demais, meu. Que veco esse, galera. Nossa, que veco esse. Nossa, galera, que veco. Cê tá doido. Mas vamos só pegar a cena da Scania aqui primeiro. Depois a gente volta lá no veco. 1062, segura pra galume. O que mais representa a galera tá aí, hein? Nossa, galera, massa demais. Ah, é bem ali, né? Cês tão ligado? A pista abre, faz assim. Fica massa se pegar a cena. Olha o veco também. Olha o veco. Tô voltando, entendeu nada. Mas é massa, galera. Vamos abrir. A pista abre bem aqui. A gente pega a última cena pra voltar no veco. Caraca, a gente podia perseguir aquele veco, né, galera? Que veco tá top também. Que que é isso? Olha lá. Só os adesivos, galera, do Rio Grande do Sul, MDG. Vai, se liga na cena. É, galera, ficou chique demais a cena. Vamos só despedir dele, então. E aí, fechou a cena, né? Nossa, galera, massa demais. Valeu, bolacha, vai com Deus. Olha aí, esse... Nossa, cê tá doido, brilho no baú. Que escanea é essa, galera? Chique demais a cena. Um salve aí pro bolacha. Que cena que ficou top. Que que é isso? Partiu, meu povo. Bora, bora. Vamos botar lá no veco. Vamos ver se a gente consegue fazer a percepção massa. E... Caraca, que cena dessa escanea do bolacha. Chique demais. Bora. Aí, galera. Caraca, olha esse veco, meu. Que que é isso? Que caminhão que tá top, galera. Nossa, é porque o relevo não tá deixando mostrar a altura toda que ele tá. Mas olha isso aí, meu povo. Cê tá maluco. É da MSR, galera. Olha lá, MSR Maracujá, meu. Putz, agora que eu vi a lameirinha ali. Nossa, galera. Deixa eu dar uma volta ali nele pra mostrar pra vocês. Cê tá doido. Olha isso aí, galera. Deixa eu abrir o viseiro aqui. Nossa, meu povo. Olha isso, que massa. Fazer aquela cena aqui com o celular, né? Que fica mais massa. Nossa, meu povo. Vai vendo. Que que é isso? Invecozão da MSR. Não é todo dia, né? Vai vendo. Olha isso aí, galera. Tá aqui parado no... Aqui na borracharia. Já salvou a gente também uma vez. Aqui do Sabuco. Top demais, viu, rapaziada? Cê tá doido. A gente podia conseguir falar com o motor, né? Pra gravar o vídeo. Cê tá doido. Que inveco, massa. E é isso aí, galera. Então troquei a ideia aqui com o Danilo. Motora do Inveco. Massa demais. Ele só foi só ajeitar os pneus, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Tá sem o pneu de cá, né? E ali também no cavalo. Lamininha do GBN. Ele falou aqui que era do antigo dono do caminhão. Que era do MSR. E do GBN também. Mas, galera. Só motivo da gente esperar ele lá no trevo. Ele vai passar daqui a pouco. Vai ficar massa demais a cena. Então vamos botar no robozão. Só ficar na espera dele. Que ele vai sentir de São Paulo. Aí já combinei até a cena com ele. Onde é que a gente vai ficar? Persecção e tudo mais. Beleza, meu povo. Partiu. Nossa, que caminhão. Sério, que caminhão. Cê tá doido. Olha isso aí. Carregado de feijão, galera. Achei que era de batata. Chique demais. É, galera. A gente acabou de chegar aí. Mas, rapaziada. Pensa numa Scania, viu? Caraca. Ó o robozão. Chique, né? Galera. Pensa numa Scania massa do bolacha. Tem que mandar uma mensagem pra ele. Que ele pediu pra gente mandar o vídeo mais tarde. Ó, cê tá doido. E aí, depois a gente encontrou o Iveco lá, né? Vocês acabaram de ver. Vamos só ficar na espera dele, então. O robozão já vai ficar no jeito. Pra gente, ó. Partir fazer aquela perseguição. Beleza, galera? Massa demais. Partiu. Vamos só esperar ele vir aí, que vai ficar massa. Aí, rapaziada. Que massa. A gente filmou essa pezinha. Lá no primeiro episódio. Ela vindo vazia. E agora o cara voltando carregado. E se é a safra da batata, moleque. Se liga aí, galera. Nossa, o cachique assim, né? Ele sozinho. Olha isso. O nosso amigo Maninho com a sua F4000 frontal, né, amiga? 20 mil quilos de batata ou mais. Eu botei pressão nela por aqui. Fez um trajeto de 20 km no cargo aí, né? No cargo do nosso amigo Maninho. Pensa num trem que tem pressão, hein, migão? 20 mil quilos no drop do piso. Não faz nem pesca. E o freio-motor. Que massa, meu povo. Lameirinha aí, em alusão ao autismo, né, galera? Cê tá doido, diferenciado. Caraca. É, agora já são 5 e 16. Ainda tô na espera do Iveco, né? É possível que ele não vai aparecer. Não quer sair na cena dos guris. São 5 e 18. Não vai querer aparecer na cena, homem. Tem que acabar de mexer naquele pneu lá pra vir pra cá, pô. Senão cê tá doido. Daqui a pouco o sol se põe e a gente não pega a cena. Não, galera. Mas algumas cenas mais aí a gente pega. Não é possível. Tem mais uma hora pra gente ficar aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Partiu. É, a galera tá assada. Sarda-se. Lá, lá atrás. Alô, galera. DJ Wagner por aqui. Oitava região do Tordatinhos. Restaurante Fazende. Ó o grilo. Nossa. Ó o grilo carregado do nada, do nada. Olha essa cena, meu. Cê tá doido. Ó o grilo carregado. Ó o grilo carregado do nada, do nada. Ó o grilo. Chama, é o grilo loucura, né, rapaziada? Ah, mas não tem como. Pega essa cena do grilo carregado. Galera, ele veio do nada. Eu não imaginava isso, não. Não tava esperando isso, não. Ó o grilo. Ó o grilo. Cê tá doido, hein? Ó o grilo. Se joga, se joga, meu pivete. Aí ficou a cena, viu? Nossa, galera. Que cena. De verdade, que cena daqui do grilo. Não, e ele viu de longe, né? O bicho da pegou, foi lá na outra parte e voltou aqui. Caraca, rapaziada. Ela ficou muito louca. Ó lá, o sol quer se pôr e o Iveco não vem. Ah, rapaziada. Então, a gente só não vai atrás por isso, meu pô. Porque, como a gente tá esperando o Iveco, se a gente for atrás, a gente corre o risco de perder a cena dele, né, galera? Então, cê tá doido. Como a gente já filmou o grilo tantas vezes, a gente nunca filmou aquele Iveco. É, vamos dessa vez abrir mão de ir lá, perseguir o grilo. Mas que, ó, sério, eu pensei mil vezes aqui. Massa, galera. Então, grilo, brigadão, mano. Tamo junto. E vamos ficar na espera, galera. Tomara que o Iveco venha mesmo. Que a gente abriu mão de ir lá, perseguiu o grilo pra filmar o Iveco. Beleza? Bora. Aí, rapaziada. Pelo jeito, o Iveco não vai querer vir. Então, tô achando que vai ser a nossa última cena de um batateiro no dia. Ó lá, ó lá. Se liga na cena, rapaziada. Foguinho ligado, cê tá doido. Olha a cena. Nossa, rapaziada. Só o foguinho, hein? Olha lá, só pra cês verem, ó. Cê tá doido. Só o foguinho, a lanterna. Massa demais, rapaziada. E a lua, ó. Só a lua é testemunha. Vai vendo. É um milha. Nossa, de ir atrás. Que que é isso, rapaziada? Olha isso aí. Ah, só tinha percepção, hein, galera. Cê tá doido. Que bob é esse, moleque? Galera, vamos atrás, que a gente já vai embora depois. Galera, vamos atrás. Depois a gente também já vai, porque tem a garra de sossego. Deu muita cena já no dia de hoje. E partiu, galera. Vamos botar o capacete. Olha esse bob. Cê tá maluco. Bora? Nossa, rapaziada, ó. Sério, de verdade. Eu acho que a qualidade talvez já nem esteja tão boa aí pra vocês, né? Porque de noite a GoPro não é tão boa. Mas acho que com o celular ainda vai dar pra pegar uma cena massa. No embola, fala, não, Rio, cê tá doido. Ó, mais alguém com a corujinha passando aí. Nossa, que VM massa, meu. Davi na lameira. Cê tá doido. Mas, rapaziada, partiu. Vamos pegar a cena do bob pra finalizar. Que bobzão louco, rapaziada. Nossa, cê tá doido? Partiu? Vamos fazer aquela cena massa. É a última do dia. Bora. Olha que cena, meu povo. Chama. Que cena? Que que é isso? Nossa, meu. Que que é isso? Ah, ele vai parar. Cê tá doido. Ó, Inveco, olha aí, galera, que ele não passou. Ah, ele vai parar, meu. Cê tá doido. Olha esse visual do pôr do sol. Que cena louca, meu. Ah, cê tá doido. Vamos lá falar com ele. Vamos lá falar com ele. Que bob lindo. 24,50 é a nave do homem. Caraca. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Inveco tá aqui, ó. Que não passou. Nossa, meu povo. Vamos lá, vamos lá. Caraca, cê tá doido. Olha lá, olha lá. E aí, meu velho? Top demais, hein? Cê tá doido. Bom? Bom? Bicudinho. Rapaz, massa, hein? A gente teve que vir atrás, pô. Cara, que caminhão lindo. Parabéns. Bicho, no talento. No talento. Rio vídeos, pô. Isso mesmo. Ah, que massa, ó. Satisfação mesmo. Satisfação. Massa, massa demais, velho. Putz. E aí, tá indo pra onde? Pra Thalesa. Nossa, tem um chão bom ainda, hein? Nossa. Mas num bob desse vai massa. Hã? Pô, sério? Claro, pô. É, rapaziada. Vamos ver se vocês dão aquela força pro motor. A gente pediu pra apertar a embreagem aqui. Que tá dando algum problema ali. Que eu te confesso que com o capacete eu não entendi direito. Mas vamos ver se eu ajudo ele aqui. Alguns momentos depois. A gente compra lá pra você, então? Beleza. Não, então vamos lá. Que a gente... Vamos ver se te ajuda, hein? Vamos lá. É, rapaziada. Cê tá doido. O motor do Bob falou que... Que teve um probleminha na embreagem, galera. Ela entrou lá. E aí agora tá faltando completar com óleo. E aí ele falou. Pô, pra não ter que tirar o caminhão aqui. Cês não vão lá, não. Por favor. Compra pra mim e me entrega. Então vamos lá, galera. Vamos tentar ajudar ele. Já finalizou no dia. Mas você tá doido. Vamos lá, vamos lá. Boa, nossa, galera. Do GDML, hein? Olha o Inverte também. Vamos tentar dar aquela força, aquela ajuda pro motor do Bob. Caraca, hein, galera. Que PRM. Mas vai dar certo, vai dar certo. É o Wendel e o Maxwell, hein? E o repônio. E é isso aí, galera. Que outro pai foi lá comprar o óleo que o motor do Bob pediu pra embreagem. Rapaziada, eu tava olhando aqui. Eu falei. Ah, tá vindo o Ivec. Tá vindo o Ivec. Deixa eu ficar aqui. Pra gente pegar aquela cena massa. Quem disse que o Ivec nem apareceu no canal? Olha lá. Sei que já tá bem escuro. Mas, galera, vamos pegar aquela cena massa. Se liga aí. Que cena, rapaziada. Olha o Ivec aí. Cê tá doido. Quem disse que nem apareceu no canal? Que Ivec lindo. Cê tá doido. Se liga na cena. Cê tá doido. Nossa, rapaziada. Que cena que ficou louca, meu. A jogadinha de sete e tudo mais. Caraca, rapaziada. Acabou sendo até melhor ter vindo pra cá. Que, claro, além de poder ajudar o motor do Bob, ainda deu certo essa cena. Cê tá doido. Que cena massa, rapaziada. Que cena linda do Ivec. Que cena linda do Ivec. A jogada de sete e tudo. Nossa, que cena. Então, acho que já deu certo ali pra comprar o óleo. E aí, vamos voltar lá pra entregar pro motor do Bob. Cês vão acompanhar com nós aí. Partiu. Não deu certo fazer a cena, hein, galera. Caraca, finalzinho do vídeo insano. Espero que tenha ficado bom aí pra vocês entenderem a história toda. Ó lá, aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem. Aí. Aí sim, rapaziada. Dot 4. Vamos entregar lá pro motor. Sei que a qualidade não tá muito boa. Peço desculpas. Mas é que senão não tem nem como resistar pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Aí sim, rapaziada. Cê tá doido. Ainda deu certo de pegar a cena do Iveco. Aí sim. Caraca, que cena massa. Vamos lá, vamos lá. Aí, rapaziada. Vamos voltar aí, entregar pra ele. Já tá bem escuro agora, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Não vai sair daqui com o QRM, não. Vamos jogar o motor ali, rapaziada. Já deu certo, já deu certo. Ah, galera. Cê tá doido. Além de fazer a cena do Iveco, a do motor ou do Bob, ainda deu certo de ajudar ele. Que massa, hein, meu povo. Cê tá doido. De novo que tá tudo certo. Aí, vai vendo. E que boa bebida, né, rapaziada? Cê tá maluco. 2450 e a nada. Vai dar certo, vai dar certo. Obrigadão. Que isso? Eu que agradeço, hein. Massa demais. Com Deus, hein. Massa. Fica com Deus. Agradeço, hein, velho. Satisfação. Top. Ô, louco, rapaziada. Que cena massa. Só um motivo de pegar a cena dele, então. Vou passar uma pista aqui pra pegar mais massa ali, que é iluminado. Olha que bom, rapaziada. Nossa, não dá pra ver legal ainda aqui com o celular. Olha que cena. Cê tá doido. Já pega na cena do Bob Zona Noitada. Chama. Que cena, meu povo. Vou montar no robôzão. Caraca, que cruzada de massa. A gente já arrumou em beagem, né? Nossa, ficou louco demais. Vamos lá. Aí, galera. Já chegamos aqui nele. Caraca, olha essa cena. Que massa. Cê tá doido. Que bom que deu certo de ajudar ele ainda. Aí. Nossa, se liga na cena. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL